Fala, torcedor americano! Seja muito bem-vindo a mais uma edição da TV Mecão. Visão da temporada 2019, a diretoria Alvirrubra contratou o executivo de futebol Armando Dezessardes, que estava no Brasil de pelotas do Rio Grande do Sul. Sobre ele, nós vamos saber agora. É com você, Armando! Olá, torcida Alvirrubra! Meu nome é Armando Dezessardes. Estou chegando para exercer a função de gerente executivo do América, voltado para o planejamento 2019. Começamos a trabalhar agora, já no segundo semestre, buscando as melhores alternativas para formar uma equipe competitiva e vitoriosa em 2019, que venha trazer conquistas e satisfação para vocês, torcedores. Eu estava, anteriormente, no Brasil de pelotas, onde estive na minha terceira passagem. Trabalhei em outros clubes como executivo, coordenação técnica. Antes do Brasil, estava no Criciúma, antes no Ferroviário do Ceará. E tenho uma larga experiência como treinador também. Exerci por mais de 20 anos essa função, mas, desde 2012, apesar de antes ter algumas incursões na coordenação e na gerência, desde 2012, definitivamente exercendo essa função. Eu, como treinador, tive a oportunidade de participar de algumas campanhas interessantes. Num projeto de formação, um projeto interessante, foi o projeto da UBRA Rio Grande do Sul, onde um clube que tinha muita força no futsal e no vôleibol, nós introduzimos o futebol e conseguimos ser vice-campeões gaúchos no ano de 2004. Consegui também, com a UBRA, chegar em uma Série C de brasileiro, onde discutamos por três oportunidades. Também tive a oportunidade de trabalhar em várias competições de Série C e B, por clubes como o Brasil de Pelotas, como o Criciúma. No Criciúma, inclusive, chegamos a Série A do Campeonato Brasileiro em 2014. Tive a oportunidade também de trabalhar pelo norte do Brasil, onde fomos bicampeões rondonienses. Enfim, também uma trajetória muito grande nas categorias de base, onde trabalhei no Grêmio e no Internacional. No Grêmio, conquistamos títulos brasileiros, títulos sul-americanos. E no Inter, uma taça BH. Então, é bem eclética a formação, com experiência em vários níveis, desde a base até todas as séries do Campeonato Brasileiro. O América é um dos grandes clubes de futebol brasileiro. Está nesse momento na Série D, porque realmente é uma competição muito difícil. Tem muitos clubes de tamanho, de importância, disputando esse acesso. Mas o lugar do América, certamente, é em divisão melhor. E nós temos que começar com esse desafio. É procurar ter sucesso na Série D. E esse desafio, para a grandeza do América, é o principal motivo de eu estar aqui. Eu tenho mais de 30 anos de futebol, exercendo várias funções e tendo experiência nas próprias competições. Conhecendo muito o mercado de atletas, conhecendo muito o tipo de jogador que cada competição precisa, com perfil, desde técnico até o psicológico. E, principalmente, com muito trabalho e muita dedicação, e agregando aqueles funcionários, aqueles colaboradores que aqui estão, e, principalmente, com o apoio da diretoria. O América é um clube que tem uma estrutura física muito boa. Nós temos um CT muito agradável, com ótimas dependências. Temos uma torcida bastante fiel e dedicada. Precisamos dar o resultado dentro de campo, para que o nosso torcedor venha. Nós consigamos, cada vez mais, agregar qualidade dentro de campo e qualidade fora de campo, implementando nossas estruturas, como o CT e como a conclusão do estádio. O bom jogador tem espaço em qualquer lugar, em qualquer série. É claro que uma equipe depende de vários perfis, não um só. Nós precisamos de um jogador de qualidade, nós precisamos de um jogador sanguíneo, precisamos de alguns jogadores que conheçam a competição, que já tenham disputado, que sabem os atalhos, que sabem como devem se comportar, que não sintam os grandes momentos decisivos, porque a série D é um somatório de momentos decisivos, mas um grupo vencedor não se faz com um perfil só. Tem que se ter a atenção, o cuidado, de reunir todos os perfis, mas fundamentalmente priorizando a qualidade. Sempre a qualidade vem em primeiro lugar, o melhor jogador possível dentro das possibilidades do clube. A base, primeiro, é um ativo do clube. O único ativo que um clube pode ter é formar atletas. Segundo, é aquele jogador identificado com o clube, que conhece profundamente o clube, porque esteve presente desde menino, desde jovem. E terceiro, nós temos condições, pela estrutura que tem o América, formar garotos com qualidade. Claro que, refrisando, não é só um perfil que se forma um grupo, mas, sem dúvida nenhuma, tem espaço e um bom espaço para jogadores formados em casa.